Assunto, Aniceto Guterres, já foi em cima da vacina no lugar de uma segunda vacina para a Covid-19 em Timor-Leste, na quarta semana. Aniceto afirma que a estrutura da mesa do Parlamento, que marca a presença de cima da vacina, mas bem a parte do deputado de cima da vacina refere. Controla a Covid, não é? E o comportamento deve ser vacina. O ponto rua, o outro rua não é que ele controla a Covid. Claro, lá a lá com total, mas ele controla a Covid. O comportamento também não é durante o governo, em nome do Estado, para proteger a saúde pública, rola medidas de cerca sanitário, rola medidas de cerca sanitário, para obrigar a população do outro comportamento para prevenir a prevenção da Covid. Agora, o comportamento não é para a Covid, não é para a gente, não é para a gente, não é para a gente para a gente, mas a gente não aumenta a gente, a gente não tem imunidade, que que é para a Covid, a gente não tem uma boa ataca da Covid. E a quarta semana, o Ministério da Saúde lançou uma vacina astragênica da Huluk para o primeiro-ministro Taur Matangruak, com o membro do governo Cira, presidente do Parlamento Nacional, com a estrutura da mesa do Parlamento, arcebispo Dom Virgílio do Carmo, ex-presidente da República do Zé Ramos Horta, no Selogtang. Mas o primeiro-ministro Taur Matangruak, que é o presidente da República, que é o programa de vacinação refere. Fátima Pereira e Lugayu GMN. Fátima Pereira,